Olá, você que acompanha o Giro Geral, estamos aqui no Recinto de Exposições. De 2 a 14 de setembro, o maior evento da região de Presidente Prudente. Aqui no fundo, temos o palco principal onde acontecerão os maiores shows. E aqui, à minha esquerda, você já tem a montagem do camarote. E nesses dias de eventos, teremos os shows. Taeme Thiago, Fernando Sorocaba, João Marcelo e Juliano, Mayari Maraíza, KLB, Zé Neto e Forasteiro, Simone Simaria, Luiz Robertinho, Acústico D3, Kleber e Kawan, Rosa de Saron e, fechando, Wesley Safadão. Você não vai ficar de fora nessa. Venha! Se você ainda não adquiriu seu convite, ainda dá tempo. Venha aqui, compre seu ingresso, venha participar desse maior evento. Se você não puder vir, você vai acompanhar tudo direto da WebTV Giro Geral.